Estamos diante de um paraíso natural ameaçado. Localizado na região sul de Aparecida de Goiânia, o Parque Serra da Areia tem quase 50 quilômetros de extensão. O parque fica numa área de quase 3 mil hectares. Ocupa quase 20% da área total da cidade de Aparecida e fica na divisa com Hidrolândia e Aragoiânia. Aqui estão os maiores afluentes do Ribeirão Lages, que abastece boa parte de Aparecida de Goiânia. Cenas como essas são comuns do parque. Mas, apesar de tanta beleza, o Parque Serra da Areia vem sofrendo com ocupações irregulares. Queimadas que destroem a natureza e ameaçam moradores da região são registradas com frequência. Os ambientalistas denunciam ainda a invasão de turistas que fazem trilhas na reserva. Existem muitos acampamentos no meio da mata e nas proximidades das cachoeiras. No local, é comum a prática de esportes radicais. Os ambientalistas até tentam conter a degradação, mas em cada visita, a quantidade de lixo deixada pelos turistas impressiona. Por todos os lados, foram colocadas placas informando que a Serra da Areia é uma área de proteção ambiental, a chamada APA. Muitas dessas placas já foram arrancadas ou pichadas pelos vândalos. Alguns visitantes são mais ousados e até disparam tiros nas placas de sinalização dentro do parque. Nem as câmeras de segurança, que foram colocadas em algumas entradas do parque, inibem os vândalos. No Centro de Inteligência e Tecnologia da Prefeitura, parte da reserva é monitorada por câmeras. Na central, as equipes observam todo o movimento nas proximidades. Só que apenas parte da Serra da Areia conta com esse tipo de vigilância. Nós temos aqui uma parte que é o 5% do complexo, que é totalmente público. Nós temos aqui, através do vídeo monitoramento, nós conseguimos fazer aqui o acompanhamento da movimentação diária dessa área aqui. Nós temos aqui educação ambiental nessas escolas que estão mais próximas da Serra da Areia. O envolvimento da sociedade civil, para que possamos desenvolver atividades de preservação nesse local. E se você perceber, nós temos aqui uma região, a região que é pública, que nós conseguimos alcançar, a mão pública, a gestão consegue monitorar. É perceptível que ela está totalmente preservada e conservada. Na internet, se multiplicam vídeos como esses, que registram passeios organizados por grupos de pedais. Tem até competições entre os ciclistas. Tem ainda os mais ousados e aventureiros, que percorrem a reserva ambiental em motocicletas. O ronco dos motores pode ser ouvido de longe. Aqui, o que não falta é adrenalina. Quanto maior o desafio, melhor para esses aventureiros. O vai e vem de motos é tanto, que em alguns pontos, verdadeiros clarões foram abertos no meio da mata. Diversão e adrenalina para uns, preocupação para outros. Por onde as bicicletas e motos passam, o cascalho e a terra vão se soltando. Para você entender os efeitos danosos da Serra das Areias, provocados pelo turismo, pessoas com bicicletas, motos e carros, o professor vai mostrar para a gente essa rocha aqui, o meta arenito, é a rocha base lá da Serra das Areias. E por que esse estilo, esse tipo de rocha, acaba sendo degradado tão fácil com essa presença de pessoas lá, professor? Então, é porque é uma rocha composta basicamente por areia. Então, areia consolidada, metamorfizada. Então, com o simples passar da escova, você já percebe, já começa a soltar aí, digamos assim, os seus grãos. Uma passagem de moto, bicicleta, aí ela aumenta essa erosão aqui. Exatamente. Estou passando a escova e já está desagregando. Agora, imagina o pneu de um veículo, o que vai causar isso aqui? Vai causar que ela vai desagregar e vai gerar este material aqui. Vai virar areia. Exatamente. E vai ser depositada temporariamente nos fundos de vales e depois levada mais a, digamos assim, mais a fundo, os canais de maior aeroporto. Mas o grande prejuízo é que, na medida que você vai gerando areia, o ambiente necessariamente vai sendo degradado. E com isso, o solo vai ficando cada vez menos capaz de infiltrar água. Porque, ao invés de solo, você vai ter basicamente areia e rocha exposta. Quando a gente vê aquelas atividades com motos, bicicletas, carros na Serra das Areias, ao pisar, ao passar as rodas aqui, vai estar triturando essa rocha. Exatamente. Até porque a adrenalina do esporte é provocada pela agressividade dos veículos e essa agressividade vai resultar em, literalmente, agressão ao substrato. E o substrato sendo mais frágil, como nós estamos mostrando aqui, ele necessariamente vai entrar em desequilíbrio, gerar mais sedimento e o solo vai ficar cada vez mais pobre. Agora, além de destruir a vegetação na parte da Serra das Areias, transformar essa rocha em areia, tem o problema também dos ribeirões, dos córregos que tem lá embaixo, né? Exatamente. Como nós observamos, lá nós temos muitas nascentes. A maior parte, digamos assim, intermitente, outras efêmeras e algumas permanentes. Quando você sai do solo, vai gerando areia e vai ficando a rocha exposta, a tendência é que você passe a ter nascentes mais efêmeras. Ou seja, só vão funcionar no momento ali da chuva. E aquelas que eram permanentes vão começar a secar. Segundo o geólogo, que é professor no Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, o movimento das bicicletas e motos no meio da vegetação abre verdadeiras estradas. Quando chover, toda essa terra solta vai parar dentro dos córregos e abrir erosões. A preocupação de ambientalistas e estudiosos não é à toa. O Parque Serra da Areia abriga mais de 200 nascentes. Os pontinhos azuis aqui são nascentes, localizados aqui na Serra das Areias. E é popularmente conhecido como caixa d'água, porque é um ambiente dentro de certos imícios muito preservado, muito propício ao processo de infiltração. Então é por essa razão que nós temos aqui vários canais de drenagem surgindo aqui na Serra das Areias. Logo após cada pontinho, você vê que tem uma linha azul, isso é a drenagem. E essa infiltração está fortemente condicionada ao nível de preservação daquele ambiente. Cada pontinho azul desse é uma nascente? É uma nascente. Lembrando que elas estão classificadas como efêmeras, aquelas que funcionam durante o evento pluviométrico, intermitentes, que funcionam durante o período chuvoso, e aquelas permanentes ou perenes que funcionam durante todo o ano. Diante de tanta degradação, o professor nos mostra essa imagem de satélite, em que é possível ver os danos ambientais registrados na Serra da Areia. Existe um padrão de distribuição espacial desses processos erosivos, que são esses deslinhamentos aqui mais esbranquiçados. Poderia chamar das estradas por onde o pessoal passa com motos e bicicletas? Isso, exatamente. Estradas, por onde o pessoal trafega com veículos, seja com bicicleta também, pisoteio de algum animal, mas principalmente em veículos mais pesados, que possuem aí um potencial de degradação muito maior. Ignorando as placas e orientações, essa turma quer mesmo é aventura e muita adrenalina na Serra da Areia. Eles registram cenas de perder o fôlego. Muitas vezes, as aventuras terminam em acidentes. A circulação de veículos maiores aumenta ainda mais os danos ambientais. 95% da reserva ambiental Serra da Areia é área particular, formada por mais de 150 fazendas e chácaras. Os proprietários dessas áreas são taxativos em dizer que os turistas não são bem-vindos na Serra da Areia. Serra da Areia não é a playground de Goiânia e nem de Aparecida. Serra da Areia é composta de 156 propriedades privadas e o dono tem o direito de não querer receber visitante. O dono tem esse direito, fala, não quero. Muitos proprietários aqui são mais flexíveis, mas outros não querem. Eu não quero, a propriedade é minha, do meu lazer. Tem gente aqui que está aqui há 70 anos, tem propriedade aqui que foi do bisavô, já está na terceira, quarta geração e eles falam, nós não queremos receber ninguém. Então, pela lei, só com a autorização do proprietário pode entrar nesses locais? Só com a autorização do proprietário, porém, mesmo com a autorização do proprietário, a atividade que for exercida tem que respeitar a lei do plano de manejo. E mesmo com a autorização do proprietário, precisa ter a autorização da Secretaria do Meio Ambiente, do Conselho Gestor da APA e do Conselho de Desenvolvimento Ambiental Sustentável de Aparecida. Nós enrolaramos farpado aqui, nessa grita aqui, para eles não passarem, mas não adianta, eles cortam tudo e passam, eles não respeitam. E já teve situação de, o senhor tentar falar com eles aqui? Já tivemos, botei uma placa ali amedrontando, se entrar vai ser recebida a tiros, mas mesmo assim não respeito. Aí eles entram aqui para chegar até a cachoeira? Até a cachoeira. E aí, o que acontece? Eles vêm em altas horas, à noite, não tem horário para eles. Em quase todas as propriedades da região, existem placas informando que se trata de propriedade particular. Informam que é proibida a visita de turistas. Em alguns casos, as mensagens são ainda mais curiosas. Essa aqui informa ao ladrão que, devido ao valor da munição, não vai mais dar tiros de advertência. A placa ainda agradece pela compreensão. Para entender o motivo do clima de tensão entre turistas e proprietários de terras, na Serra da Areia, pegamos a estrada. Normalmente, os ciclistas e motociclistas que frequentam a reserva entram na Serra da Areia, do lado de Aparecida de Goiânia. Cruzam a vegetação através de trilhas e estradas. E terminam o passeio e as competições do lado de Hidrolândia. Para chegar até lá, pegamos essa rodovia, que liga Aparecida de Goiânia à Nova Fátima, distrito de Hidrolândia. Na rodovia, avistamos a Serra da Areia. Saindo do asfalto, vamos encarar estradas de terra para conversar com os donos de áreas na reserva ambiental. Nessa fazenda, fomos recebidos pelas araras, que pareciam se exibir diante da câmera. Essa estrada aqui, conhecida como Estrada do Areião, que liga o distrito de Nova Fátima, em Hidrolândia, a Aparecida de Goiânia. É muito utilizada por ciclistas que passam por aqui e eles vão passando, percorrendo, fazendo ciclismo. Só que como tem muitas cachoeiras, tem muitos lugares aqui que eles querem entrar, eles acabam chegando em propriedades como essa aqui e cortando o arame. Eles cortam o arame, só aqui dá para a gente ver. Cortam o arame desse jeito aqui. São vários cortes. Aqui embaixo também tem vários sinais de que o arame já foi emendado. E aí eles entram nessa área, por exemplo, aqui, que pertence ao Edmar, tem uma cachoeira. Bem na divisa da propriedade do Edmar, tem uma cachoeira. E o Edmar estava contando para a gente que praticamente toda semana esse arame é cortado, Edmar. É verdade. Nossa bronca aqui é contra o ciclista. Sabemos que tem muitas pessoas de bens aqui, família, mas também tem os vândalos. Eles cortam aqui, deixam cortado, o gado sai e fica aberto. Então, nossa bronca é para que eles parem com isso. Dono de 54 alqueires na região, Edmar conta que pelo menos três vezes por semana os funcionários da fazenda dele precisam recuperar as cercas que são cortadas por turistas. Muitos turistas e praticantes de magia negra também entram nas propriedades durante a noite. Eu já discuti com o pessoal aqui uma vez, mas porque eu peguei eles cortando, fui falar, o cara me xingou e simplesmente montou na bicicleta e foi embora. As propriedades que têm córregos e cachoeiras são as mais prejudicadas. No trajeto, até chegar a esses locais, muitos visitantes vão deixando para trás lixo. Cenas como essas são comuns por aqui. Erroneamente aí no imaginário popular que a Serra da Areia é um parque. A Serra da Areia não é parque, ela é uma APA, área de proteção ambiental, igual a APA do João Leite. Porém, ela é composta por mais de 150 propriedades privadas e esses proprietários são donos, têm elas devidamente cercadas, com marcos regulatórios. E a lei que criou a APA deixa muito claro, a pessoa é dona, mas ela não faz o que ela quer. Mesmo o proprietário querendo desenvolver qualquer atividade na sua propriedade, ele tem que apresentar um projeto junto à Secretaria do Meio Ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente tem que aprovar ou não este projeto. Depois, a Secretaria do Meio Ambiente tem que passar pelo CONDAS, que é o Conselho de Desenvolvimento Ambiental Sustentável da cidade, e também pelo Conselho Gestor da APA. E a Serra da Areia, para ficar bem claro, ela não é um parque público. Qualquer pessoa que estiver andando dentro das terras da Serra da Areia, estará incorrendo num crime de invasão de propriedade particular, além do crime de dano. E a invasão de turistas aqui na região da Serra já tem trazido problemas, inclusive para o abastecimento de água para os moradores de Aparecidos. Juliana estava explicando, isso aqui desse arame torcido é sinal de vandalismo. De vandalismo, é que eles torcem o arame para ficar mais fácil para passar por baixo, entre os dois fios de arame, né? Quando eles não passam por cima, ou naqueles casos do cara que está ali com alicate, um cortador, eles cortam o arame, deixam aberto, causando prejuízo para o proprietário da área, mas também esse prejuízo ambiental para a sociedade. Isso porque tem uma nascente aqui, né? A nascente do Ribeirão Lages é aqui, né? Então ele abastece 14% de Aparecida de Goiânia. Então ali você encontra todo tipo de resíduo que você imaginar, lixo, pacote de bolacha, preservativo, todo tipo, chinelo velho, tudo vai ficando lá. Então é um problema, né? O proprietário não quer, o proprietário dessa área em específico, inclusive é uma senhora já de idade, ela já falou claramente, não quero receber visitante aqui. E aqui na região, em muitas propriedades, existem represas como essa aqui. Aqui há profundidade em torno de 10, 12 metros aqui nesse trecho. Só que mesmo assim, as pessoas que frequentam a região acabam invadindo. O Edmar mandou até colocar aquela placa lá no fundo que diz, ó, propriedade particular, proibido banhar, caçar e pescar, colocou o número da lei e tudo mais ali. E lá embaixo teve que colocar até uma frase meio ameaçadora, Edmar? Isso, exatamente, mas mesmo assim, se insistir vai ser recebido a tiros, mas nem isso intimida, nem isso. O pessoal entra pra tomar banho aqui? Entra, entra, tem isso que eu passo aqui, tem dois, três banhando aqui. E sem contar que a água é de beber também, abastece essa propriedade aqui pra baixo. Se acontecer uma tragédia, alguém morrer afogado aqui, você pode ser responsabilizado? Responsabilizado. Responsabilizado. Olha aqui, lixo aqui, ó. Acabamos de deparar com lixo aqui, ó. Eles tomam refrigerante aqui e deixam, ó, deixam lixo aqui. Aí, tá vendo? Inclusive, ali atrás, tem um pedaço ainda da seca. Essa frente todinha era cercada com arame. Era cercada com arame. Eles vão arrancando tudo, arrancam e vai entrando e não respeitam. Não pedem, não pedem licença, não procuram quem é o dono. E vai entrando e vai entrando e banhando. Então, a margem da represa aqui toda era cercada? Era cercada. Já arrancaram tudo, arrancam tudo. E aí, eles entram normalmente ou por aqui ou vindo por lá? Exatamente. Normalmente é por aqui, pelo acesso da estrada mesmo. E quando você vê que é coisa de dois minutos, eles já estão pulando aqui dentro. Edmar diz que os crimes são tantos que ele até parou de criar gado na região. A fazenda dele já foi invadida por criminosos várias vezes. Já entraram, emarraram o meu caseiro e levaram todas as coisas dele no próprio carro dele. E assim, a pessoa entrou a princípio para pescar? Para pescar. Pescador. Fomos lá dando uma bronca no cara que não podia pescar e tal. O cara só escondeu no mato. Quando foi à noite, ele voltou. Desse lado da reserva, as marcas deixadas pelas motos chamam a atenção. Nos finais de semana e feriados, essas áreas se transformam em pistas destinadas aos motociclistas. Diante do impasse gerado entre poder público, proprietários de terras e visitantes, o secretário do meio ambiente de Aparecida de Goiânia informa que a prática de esportes na reserva é ilegal e prometeu que até agosto um decreto vai ser publicado para regulamentar as regras a serem seguidas na Serra da Areia. A ideia do decreto é criar faixas onde tem as suas atividades pré-estabelecidas pelo decreto e nós, como órgão fiscalizador, nós vamos cumprir a fiscalização, checar se realmente esse proprietário vai estar cumprindo o regramento do decreto. O geógrafo da UFG defende que para evitar os conflitos com os proprietários de terras e visitantes, seria importante a intervenção do poder público para delimitar as áreas para a prática de esportes. O uso para a recriação, eu defendo que ele não seja totalmente restrito. Ele pode ocorrer desde que você faça um estudo muito aprofundado e defina uma área para a ocorrência, digamos assim, para a prática desses esportes. Ou seja, tenha regras. Não pode acontecer da forma como está acontecendo, qualquer um entra, porque ele usufrui daquilo tudo ali na prática do seu esporte, mas o passivo ambiental gerado, ele é distribuído para toda a sociedade, inclusive para pessoas que não frequentam o ambiente. Imagina a pessoa que nunca frequentou a Serra das Areias, mas está pagando pelo passivo ambiental gerado pela prática de esporte, que poucos praticaram esse esporte. Então, na verdade, precisa de fiscalização ali. Exatamente. Fiscalização, definição de regras, de ambientes para visitação, porque não pode ocorrer da forma como está.